O governo federal autorizou o repasse de 9 milhões e 500 mil reais para 12 cidades da Bahia que foram atingidas pelas chuvas que caem no estado desde novembro. Os recursos serão utilizados na aquisição de cestas de alimentos, água mineral, kits de higiene e limpeza das áreas urbanas, dormitório e colchões.